Feira de Animais no município de Sumé, é muito comum aqui na região nordeste, né, este tipo de comércio. E aqui estamos no setor, né, da feira de gado, onde tem vários bois, vacas aqui espalhados. Tem muitos que são mansos, né, muitos bois aqui que você chega até passar a mão, né, então o gado aqui é bastante manso. Porém, nesta feira aqui, tem um animal chamando a atenção, que é esta vaca. Esta vaca aqui, ela aparentemente aqui está bem valente, né, muito brava aqui. Os comerciantes passam assim, ó, por longe, porque se passar perto, aqui a vaca, ela vem para cima. A gente fica um pouco longe aqui, ela já tem corrido atrás de outras pessoas, né, já tem... Ali é uma entrada, principalmente, então, quando as pessoas apontavam ali, ela já ia para cima, né. E a gente aqui até fica um pouco com medo, né, porque a qualquer momento aí ela pode já vir para cima, como já tem atacado ali o pessoal que entra ali pelaquela cerca, né. E é comum, né, na feira de gado aqui, algumas feiras, né, um animal ou outro, né, apresentar esta valentia, né. O animal vem de viagem, fica nervoso, né, vem para um ambiente onde está misturado com outros animais aqui. E aí, né, apresenta esse comportamento agressivo, né, e perigoso também aqui na feira. Né, sempre aparece um ou outro, assim, brabo desse jeito. Parece mesmo, e foi a vaca ficar trepadinha, vou dar esse jeito aí com medo. A vaca ali, ela desde de certo que está nesse rojão aí. Tá nesse rojão, o cabo foi lá, ela corre atrás do cabo, viu, pega. Aí é perigoso, né, porque ali é uma entrada, né. Aí você tem uma resbanta, vai para perto dela e fica ruim de sempre estar para cá para vender. Fica ruim. A vaca brabo dela tem que estar trancada no corrado. Tem que ter o corzinho do vender, do... vender ela trancada, né. Aí fica aí, solta aí, corre atrás do povo, né, para lá, compra. E daqui a pouco ela está mais valedinha, vai ficar mais pouco gado. E aí ela vai atacar aí tanto o gado como as pessoas aí também. É preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado, no fogo muito cuidado, não tem jeito não. Estressada aí, aí quer entregar todo mundo, aí já sai que eu sei que eu já fiz isso, já fiz aquilo. Corre atrás de gente, já derrubou gente. É uma coisa demais, é uma coisa que o cabo tem que ter cuidado e se não morre, sem nem pensar, sabe, porque o curro é perigoso e cheio de pedra. É uma coisa complicada. E chega uns aí que botam todo mundo para cima da seca e é capaz de sair, sabe, brigado. Aí, nesse caso, esse animal aí está desde cedo aí, nesse estresse aí, atacando aí o que vê pela frente. É, mas isso aí já faz pouco tempo chegou. Quando tem muito gado, se aquieta um pouquinho. E quando tem pouco gado aí é que fica estressado. Ah, no caso aqui é o contrário, né, quando tem pouco gado, os animais vão ficando mais estressados. Estressados, sabe. Aí quando tem muito, eles se colocam um do gado ou outro, ficam por ali batendo um no outro, aí não liga muito. Mas quando tem pouquinho, o cabo tem cuidado, senão a coisa não é boa não. O cabo morre, morre voando aqui, sabe. Tem vários motivos, né, o animal vem num carro, né, vem o balançado, vem, aí vem estressado quando chega aqui. Vai dar com ele, tudo já chega valendo, já chega todo mundo. Aí é preciso ter cuidado, andar com proteção assim, né. Com uma gente, aí fica uns bem consciente e outros valente, entendeu. É preciso andar com proteção assim, né, para estar se protegendo aqui. Acaba, dá uma rebatida num, rebatida no outro e sempre passa, sabe. O bicho chega na feira, fica estressado, um catuca, outro dá um grito, outro faz um medo. Quando der fé, ela está mais zangada do que tudo na vida. Ela está zangada por causa disso. Chegar em casa é bem mansinha. A mansa, o comportamento é totalmente diferente. Desse jeito, pode estar certo que é mansa, chegar em casa fica uma mansa perdida. Aqui hoje ela já tem aí corrida atrás de gente, de animal. Ah, pois é, mas aí quando chega em casa é mansa. É só porque ela está estressada na feira. Quem é que não se estresse? Um catucano com um pó, tu dá uma lapada, outro dá um grito, outro tem doidência. É normal. Aí no caso, quando tem um animal dessa forma, o cuidado é redobrado aqui pelos comerciantes e pessoas. É, ela já fez medo de muita gente, mas ela não dá ninguém não, ela só faz o pantinho. Depois ela tem medo, ela não tem coragem não, ela é sem coragem. Ela está só estressada. Então está aí, né, a vaca aí que vem causando medo aqui na feira aí para algumas pessoas, né. Comportamento diferente, mais agressivo, né, mas é dessa forma. Aqui na feira, né, sempre pela quantidade de animais que tem, sempre vai haver um ou dois, né, que vai apresentar um comportamento diferente, mais agressivo, até por conta do estresse, né, de viagem. E aí chega aqui, né, vê poucos animais também, né, relatado aí pelos comerciantes, que quando tem poucos animais também, aí alguns, né, ficam mais estressados ainda. E é isso que acontece. Tá aí, o cuidado aqui tem que ser redobrado, né, e quem lá do outro lado, ó, quem vai entrar, já entra preparado, né, com alguma proteção na mão ali já para se precaver, porque se a vaca for para cima já sabe se defender.